Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizada nesse vídeo, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito da próxima temporada aí do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth vai ser uma ótima opção para você. O site deles tá aqui na descrição do vídeo, e se você utilizar o meu cupom Vagabes, você ainda ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então dá uma conferida no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. Mas enfim, primeiramente eu quero falar a respeito do teaser que foi anunciado hoje mais cedo. Eu já mostrei para vocês o teaser completo assim que ele foi liberado, hoje por volta das 11 horas da manhã, e agora eu quero falar então das imagens que apareceram durante o teaser. Porque assim como o teaser anunciado ontem, o teaser de hoje também mostrou imagens revelando coisas que podem chegar aí na próxima temporada. E como dá para ver, o usuário do Twitter chamado FN Assist já deu uma ajuda aqui para a gente, resumiu nessa imagem como dá para ver tudo que apareceu no teaser anunciado hoje. Olhem só, começando então ali na parte de cima. Apareceu um símbolo aí da bola brazuca novamente, também apareceu no teaser de ontem. Então já tem uma galera achando que essa bola não tem somente relação com o Neymar, pode ser de fato um item que vai chegar na próxima temporada. A galera está postando que pode ser um novo brinquedo, né? Para quem não sabe, brinquedos foram lançados há um bom tempo atrás, e já faz um certo tempo que a Epic Games não lança novos brinquedos, então quem sabe a brazuca pode chegar na próxima temporada, tá ligado? Também apareceram imagens com relação a um arco que está disponível no modo Salve o Mundo, e isso também apareceu no teaser de ontem, então pelo jeito esse arco vai chegar no modo Battle Royale. Então se você já jogou com esse arco no modo Salve o Mundo, deixe nos comentários se você gosta da arma aí ou não. E também a mesma coisa com a Espingarda chamada Black Drum, hoje novamente apareceu uma imagem referente a essa Shotgun, então pelo jeito também vai ser outra arma do Salve o Mundo que vai ser lançada no modo Battle Royale, e algumas imagens referentes ao .0 também. Bom, claro que o .0 tem relação com a história do jogo desde o início da história do Fortnite, então isso não indica muita coisa nova, todo mundo sabe que o .0 sempre está envolvido na história do jogo, e uma parada bem legal é que apareceu aquele símbolo que mostrava na porta onde o Jones entrou durante o trailer dessa temporada 5, tá ligado? Então, mano, tudo está meio que conectado. E uma parada que eu achei muito interessante é que mostrou o rosto de um mascote que se parece demais com o próprio canarinho que é o mascote da seleção brasileira, quer dizer, mostrou o rosto de um animal, tá ligado? Que se parece com o mascote aí da seleção. E isso eu tinha comentado no vídeo de ontem também que o canarinho poderia ter aparecido, né? Aí aquele olho que a galera estava pensando que fosse um puma, né? Pelo jeito é de fato o próprio canarinho da seleção brasileira. E, manos, eu não sei vocês, mas eu não sei se a bola, né? Que é a brazuca, se o canarinho tem somente relação com o Neymar. Tipo assim, o Neymar, né? Claro, já vai ter uma parceria com o jogo, eu acredito que a skin dele vai ser lançada na próxima temporada, mas eu estou achando muito estranho que a Epic Games colocou nos dois teasers a imagens da bola brazuca e também imagens do canarinho. Será que o canarinho também pode ser lançado sendo um novo item aí na próxima temporada? Eu não sei, manos. Eu acho que não tem relação somente com o Neymar. Quem sabe, né? O canarinho pode ser, sei lá, uma mochila, pode ser uma skin, né? Vai saber. Aí lançada na próxima temporada. Eu estou achando bem estranho essa relação, né? Bem forte com o Brasil em si. Não sei se tem somente relação com o Neymar, né? Mas enfim, apenas a minha teoria, por isso deixe nos comentários a sua teoria também a respeito da brazuca, do canarinho, que realmente isso ainda está muito misterioso. Ali do lado do canarinho ele colocou uma imagem que mostra, pelo jeito, um pé. Tem um pessoal comentando que é uma chuteira, né? Que tem relação ali com o Neymar e tal. Ou pode ser o pé de um animal. Também tem muitas pessoas apostando nisso. Já que dá para ver que na ponta desse pé, vou dizer assim, parece que tem três garras, três dedos, alguma coisa do tipo, né? Mas enfim, por enquanto, nada 100% confirmado. Lá em cima, né? No canto direito, ele colocou então, né? Que aparecem dois pés ali, tipo, de um ser humano, obviamente. Que se parece demais com os pés, né? As pernas do Midas ou do próprio agente Jonesy. E, manos, pela posição das pernas, é exatamente a mesma posição do Midas, tá ligado? Na minha opinião. Só que, claro, né? O Midas sempre teve também uma forte ligação com a história desse capítulo 2. Quem sabe ele pode entrar em relação com a próxima temporada também. Eu realmente não duvido nada disso. E apareceram também cenas, né? Mostrando trailers antigos do jogo. Por exemplo, apareceu aquele Jonesy, né? Praiano, não lembro o nome correto dele. Mas, enfim, naquele trailer anunciado um bom tempo atrás, aí pela Epic Games. Num curta, né? Feito por eles aí no canal oficial do Fortnite. E lá embaixo, né? Também apareceu uma cena que mostrou, né? No trailer do Jonesy, se eu não me engano, aí nas skins do The Walking Dead, tá ligado? E só para recapitular vocês agora, né? Vou mostrar tudo que apareceu no teaser anunciado ontem, né? O primeiro teaser, no caso. O FN Assist também compartilhou essa imagem resumindo tudo que apareceu. Algumas coisas eu já tinha comentado com vocês, né? Por exemplo, lá em cima, né? Imagens relacionadas com o Canarinho, com o Neymar, com a Brazuca. Apareceu também uma imagem de um braço que se parece demais, né? Com o braço do monstro Katos. Na verdade, é exatamente igual ao braço aí do monstro. Também apareceu uma imagem, né? Que mostra alguns símbolos. Que a galera tá comentando que se parece bastante aí, né? Com os monstros do cubo. Então, quem sabe, eles podem estar voltando a alguma coisa parecida com eles na próxima temporada. O arco, né? Do modo salve o mundo. E a Shotgun também apareceram no teaser anunciado ontem. A boca de um lobo, né? Que é a boca do próprio Lupino. Eu também já tinha comentado com vocês. E ali no lado direito, ele separou, então, né? Algumas imagens que mostram também cenas de trailers antigos. Por exemplo, apareceu, né? O Jonesy no telefone. Que é exatamente a mesma cena do trailer dessa temporada 5. O Jonesy do Bunker, né? Também exatamente igual como ele apareceu no trailer da nona temporada do primeiro capítulo. E também apareceu uma cena do trailer da temporada X. E, mano, essa parte aqui específica de cena de trailers antigos. Eu tô achando muito misterioso. Eu acredito que a próxima temporada, de fato, vai ser muito importante pra história do Fortnite Battle Royale. Mas, enfim, tá aí então o resumo, né? Dos dois teasers anunciados, por enquanto, pela Epic Games. E, possivelmente, amanhã, né? Vai ser anunciado o último teaser. E, claro, na terça-feira, a sexta temporada já vai ser lançada no jogo, tá? Então, deixa aí embaixo nos comentários alguma teoria que você tem, né? A respeito de tudo que apareceu nos teasers. O que você acha, né? Do Jonesy. Tem muitas pessoas apostando que o agente Jonesy vai se aliar aos próprios visitantes, tá ligado? O grupo do set. Porque no teaser anunciado hoje, né? Como todo mundo percebeu, o Jonesy tava muito irritado. Ele não conseguiu acessar os arquivos, né? Referente ao grupo do set. Então, tem uma galera apostando que o Jonesy, ele vai se vingar, tá ligado? Já tem até outras teorias mais mirabolantes, né? Vou dizer assim, que a galera tá comentando que o Jonesy é o próprio visitante. Já que todo mundo sabe, né? Que tem toda essa história do loop, viagem no tempo. Então, de fato, eu não ouvido que isso possa ser verdade. E, se isso for verdade, vai ser muito insano, tá ligado? De qualquer forma, claro, a próxima temporada, pelo jeito, vai revelar, né? Finalmente, todos os segredos aí por trás do loop, né? Ponto zero, a história do Fortnite no geral. Por isso, eu espero, né? Que a próxima temporada pode revelar tudo aí, né? Por trás da história do jogo. E vale lembrar vocês também, né? Que já foi aí divulgado, né? De acordo com os detalhes dos HQs aí do Batman, né? Parceria da DC com a Epic Games. Que sim, na sexta temporada, muitos segredos nunca antes revelados. Finalmente, né? Vão ser revelados pra gente. Então, mal posso esperar, né? Pra isso, de fato, acontecer. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou e tá hypado já pro lançamento da próxima temporada, deixa o likezão aí embaixo, porque não custa nada. E me ajuda muito. E, claro, né? Também mande pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em tudo que apareceu até o momento nos dois teasers aí anunciados pela Epic Games. E, claro, né? Assim que o último teaser for anunciado amanhã, eu vou trazer o mais rápido possível, né? Como sempre, aqui no canal para vocês. Então, fique ligado no canal, ok? Então, é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falouz. E eu fui! Tchau, tchau. E aí